Só quero te odiar e te fazer sofrer Cansei de esperar até você acontecer Eu vou te descartar como uma velha TV E se quiser voltar, você vai se arrepender Quero que morra no fogo Quero te despedaçar, seja atingido e morro Eu quero te desmontar e que deseje estar morto Tudo vai acabar, por que quer existir? Não tema não, é a primeira vez que vai morrer Seus estalos serão por lá, o nosso só se quebrar E quando eu puder voltar, não vou te deixar em torno Quero que morra no fogo Quero te despedaçar, seja atingido e morro Eu quero te desmontar e que deseje estar morto Quero te despedaçar, seja atingido e morro Eu quero te desmontar e que deseje estar morto Quero te desmontar e que deseje estar morto